Crianças, agora nós vamos trabalhar ainda no livro de atividades, isso aqui agora em Geografia, página 67, unidade 4, as atividades econômicas e os impactos ambientais. Número 1, decifre o enigma para descobrir como se chama qualquer alteração no ambiente resultante das atividades humanas. Libere sua criatividade colorindo os desenhos do enigma. E aí, terceiro ano? Ima menos an, in, mais, pato menos to, impact, mais se, impact, tomate menos mate. E aí, como é que ficou a palavra? Impacto, muito bem. Continuando, ambulância menos bulância, então ficou an, mais bicicleta menos cicleta, an. Mais, enxada menos chada, mais colher menos lher. E aí? Quem conseguiu acompanhar? Impacto ambiental, muito bem. Então escrevam ali na resposta, impacto ambiental. Não esqueçam de colorir os desenhos, bem lindo, ok? Continuando. 2, indique a letra do alfabeto imediatamente anterior a que aparece no quadrinho e descubra as consequências que o mau uso dos agrotóxicos pode causar ao ambiente. Pessoal, quem vem antes do D? O C, muito bem. Quem vem antes do P? O O. E antes do O? O N. E antes do U? O T. E antes do B? O A. Antes do N? O M. Vão colocando ali embaixo, ok? Antes do J vem o I. E antes do O vem o N. Antes do B vem o A. Ali no cedilha já está repetindo cedilha. Antes do B vem o A de novo. Antes do P vem o O. E aí qual foi a palavra que vocês se formaram? Contaminação. Muito bem. E aí? Antes do E vem o D. Coloquem ali embaixo. Antes do P vem o O. Deixa o espacinho amarelo que está ali. Antes do B vem o A. Antes do S vem o R. E aí? O que formou ali, terceiro ano? Contaminação do A. Muito bem. Continuando então, lá embaixo, na linha de baixo. Antes do E vem o D. Antes do P vem o O. Antes do T vem S. Muito bem. Antes do P vem O. Isso aí. Antes do M vem o L. Isso mesmo. E antes do P vem o O. Isso aí. Antes do F, E. Muito bem. Antes do E vem o D. Anotem ali, terceiro ano. Antes do B vem a letra A. Antes do B, de novo, a letra A. Antes do H vem o G. Isso aí. Antes do V vem o U. E antes do B vem o A. Muito bem. Ali embaixo então ficou. Do solo e da água. A frase toda agora, terceiro ano. Contaminação do ar, do solo e da água. Isso mesmo. A água tem acento no A. Não esqueçam. Primeiro A. Número 3. Número 3. Desembaralhe as letras e descubra o nome de uma ação praticada por muitos agricultores que facilita o processo de limpeza e preparo do solo antes do plantio. Bom, lembrando que essa ação provoca perda de nutrientes do solo, deixando inféptimo, né? Terceiro ano. E aí? Já conseguiram lembrar? O Pantanal tá acontecendo, né? Tá destruindo muita coisa por lá. E é bem triste, né? Lembraram? Muito bem. Queimadas. Então escrevam lá. Queimadas. Vamos continuar? Olha a página 68, número 4. Siga a direção correta das setas partindo do início e descubra o nome de um problema ambiental muito comum nas cidades. Esse problema é causado pelos poluentes emitidos pelas indústrias e também pelos poluentes que saem dos escapamentos dos automóveis. E aí, terceiro ano? Então, seguindo a seta do início. Ó, primeiro o P, depois o O, depois o L. Segue lá em cima no U. Do ladinho no I. C, cedilha. Abaixa agora lá no A, tio. E finaliza no O. Muito bem. Continua. Do ladinho do O tem o A. Depois tem o T. Baixa ali no M. Pro ladinho no O. Ainda no ladinho no S. Desce lá no F. O E com o acento agudo. Pra ficar E. Lá na última linha. Continua. R, I. E depois tem o C e o A. Muito bem. Aí as setinhas já não indicam pra outro lugar, né? Então, vamos lá. Descobri. A resposta é... E aí, terceiro ano, qual é a resposta? Poluição atmosférica. Muito bem. E aí, foi fácil? Legal essa atividade, né? É só ter atenção que consegue fazer bem rapidinho. Se tiverem dúvidas, a professora segue à disposição, ok? Bons estudos, crianças. Até assim tos! E aí, vamos lá! Tchau!